Música 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 Meio e branco, representando a escola do meu coração, colégio piloto do ABC. Andes, colégio piloto ao Pedraleta. Música Boa tarde, eu sou a Cátia e sou vestida de beijo, representando a nossa bandeira do nosso país, Brasil. E vai falar agora a Valentina Mello. Música Boa tarde, eu sou a Valentina Mello e sou a Valentina Mello. E vai falar agora a Valentina Mello e sou a Valentina Mello. E vai falar agora a Valentina Mello. E vai falar agora a Valentina Mello.